Bom dia, eu sou Thelma Gama, sou da UERJ, trabalho no Centro de Ciências Sociais, que é ligado à universidade através do SR3 e do Centro de Ciências Sociais. O nosso programa, que é o PROEPER, ele se diz Programa de Estudos de Pesquisas e Religiões. Aqui está um banner que é demonstrativo do trabalho que a gente faz em relação às religiões, tanto nacional como internacional. Nós trabalhamos em diversos aspectos dessas religiões, simpósios, congressos, palestras, seminários, artistas de vários modelos, trabalhamos com prata, trabalhamos com madeira, com ferro, com artistas plásticos de renome, decoração, vestimentas, acessórios, todos esses aspectos que são ligados à religião, à religiosidade do povo. Há de perguntar, mas a universidade forma religiosos? Não. Nós não formamos nem pastores, nem padres, nem babalorixás, mas nós formamos o ser humano. Então, é importante que o ser humano, quando saia daqui, com o seu potencial administrativo e também para operar na sociedade, ele saiba que existem religiões e que tem pessoas que vivem e morrem pela religião, que é um aspecto muito importante do ser humano. Então, é importante para nós que essas pessoas pensem a realidade do outro, o companheiro, o amigo, aquele que na realidade tem fé. Mesmo que ele seja até o agnóstico, não há problema. Ele tem que saber, ao se formar na sua profissão, na profissão que ele escolher, que ele tem que ter respeito ao que o outro acredita. Então, nós fazemos um trabalho de reunião de grandes personalidades, de grandes eméritos líderes que vêm aqui defender seu ponto de vista, sua filosofia de vida e sua razão de ser. Hoje, nesse dia, nós estamos fazendo um trabalho sobre, eu já falei então aqui do meu banner, que diz respeito ao nosso trabalho, cuidado aí. Vou falar também sobre a possibilidade que a gente está trabalhando nesse evento aqui, porque no dia 20 foi comemorado o dia de Zumbi dos Palmares, que tem uma conotação ligada diretamente ao povo negro, ao povo que tem um trabalho voltado para a consciência do negro, da sua religiosidade, da sua vida política, econômica e social, dizendo que nós estamos aqui relembrando os valores, tudo aquilo que foi perpetuado por Zumbi dos Palmares, que morre por esses valores. Então, tivemos esse espaço que nos foi cedido pela Coarte e pelo Deculte, fazendo então com que o Proipério Centro de Ciências Sociais possa homenagear esse homem que é tão comentado e tão sugerido como membro, como parte, o Zumbi ainda vive. Então, seus valores, a sua perpetuação contra a escravidão, está aqui no dia de hoje e vai ser esse o tema, onde a gente reúne vários líderes religiosos, que vão então falar sobre a possibilidade desse encontro. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, e vamos também homenagear a Zumbi dos Palmares através do Proiper e da Coarte. Novamente estou aqui para fazer uma apresentação valiosa para nós, Margot Margot, que vem estar conosco nesse dia, fazendo toda a decoração em uma palestra, um desfile de modas no encerramento, que diz respeito do trabalho belíssimo que ela faz no cenário da sociedade brasileira. Então, nós estivemos juntas há algum tempo, num momento também de maravilha, de uma exposição que ela fez, e agora está conosco através do Proiper, montando esse evento que para nós é uma realização que só Deus permitiu. Eu agradeço a você a possibilidade de estar conosco, e muito bem, muito obrigada por tudo que você fez por nós, pela beleza que você traz ao nosso evento. Obrigada. Eu que tenho a honra de estar aqui nesse evento, homenageando a Zumbi dos Palmares, a semana ou o mês da consciência negra, que a gente tem que ter consciência realmente de que nesse momento que a gente vive está acontecendo um retrocesso, uma intolerância religiosa, uma homofobia, um racismo, e a gente com a arte, através da arte, a gente consegue levar um pouco de entendimento e vencer algumas barreiras em relação a tudo isso que eu falei. E é um prazer estar aqui com a professora. Prazer é todo nosso. Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, senhora. Estamos aguardando você. Obrigada. Então, esse evento, ele está assim, cheio de gente maravilhosa que veio nos prestigiar, com tantas coisas acontecendo no Rio de Janeiro e aqui na UERJ. Então, eu quero apresentar, pra dar umas palavras também, pra ficar gravado, essa imagem e essas palavras, que pra nós tem um relevo muito grande, nessa apresentação do dia de hoje. Pra você, querido. Muito obrigado. Bem, aqui é um prazer muito grande representar a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, nesse evento, um evento tão importante, para que a gente possa fazer um olhar sobre toda a luta que estamos passando em cima das religiões, principalmente das religiões de matriz africana, mas dentro até de um conceito mais amplo, de igualdade racial, onde se faz tão necessária essa resistência e uma visão que é preciso divulgar e ter consciência do que está acontecendo. Apenas com muita comunicação, com muita educação, será possível superar todo esse preconceito que a gente ainda vê presente no dia a dia de nossa sociedade. Então, fica aqui o meu agradecimento pela oportunidade e, mais importante do que isso, eu acho que é dar os parabéns pela realização do evento, mesmo em momentos de tanta dificuldade, só quem realmente trabalha com coração é que sabe que é possível realizar um evento como esse. Você disse uma grande verdade. É com o coração, é com uma visão de futuro para a nossa universidade, que nós acreditamos em Deus, acreditamos nessa esfera, nessa energia que está por trás disso tudo e temos certeza de que a UERJ voltará a ser como foi antigamente. E aqui está a mãe Fátima Damas, que é do SEUB, também vai fazer uma apresentação dos 50 anos que o SEUB existe e é também uma pessoa de relevo para nós e eu fico muito agradecida pela presença de vocês todos. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Novamente eu, mas é importante nesse momento, nesse dia, que a gente faça as apresentações que para nós têm um significado muito grande, para mim, principalmente, para a UERJ e para o PROEPER. Mãe Fátima Damas, que é presidente do SEUB. Ela vai dar umas palavras para nós porque ela representa a Umbanda na cidade do Rio de Janeiro e o centro dela, nós vamos fazer agora uma comemoração dos 40, quantos anos faz o SEUB? 50 anos que faz o SEUB. E a nossa presidente está à frente com o marido dela, que está aqui presente também e a gente quer deixar registrado essa presença tão importante para nós. E que você é uma baluarte, uma das primeiras que representa na cidade do Rio de Janeiro contra a intolerância religiosa. Nós temos um desfile anualmente e esse desfile saiu da casa dela com uma resposta às pessoas que não têm intolerância. Bom dia a todos. SEUB, como a Thelma falou, é a Congregação Espírito Umbandista do Brasil, que vai completar agora, no dia 20 de janeiro, 50 anos, suas bodas de ouro e que nós esperamos poder comemorar aqui na UERJ, que é a nossa casa também. Então, nós estamos aí sofrendo muito, como sempre sofremos. A própria Umbanda nasceu da intolerância religiosa. Depois nós sofremos a perseguição policial aos terreiros. E agora os evangélicos. De 73 para cá, nós estamos sofrendo demais por isso. Quando nós criamos a sua fundadora da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, foi em 2008. exatamente porque invadiram aqueles terreiros lá na Ilha do Governador, no Morro do Dendê, expulsando todas as tendas de Umbanda e de Candomblé. E aquilo trouxe uma revolta, claro, para todos nós. E nós, então, criamos essa comissão para combater isso. Então, durante uns quatro anos, essa discriminação diminuiu. Mais de três anos, três anos e pouco para cá, isso vem crescendo agora assustadoramente. E agora nós temos um prefeito também que é evangélico. Isso aí parece que aumentou a força deles. E a intolerância está aí imperando. E isso é um sofrimento para todos os religiosos, para todas as pessoas que praticam Umbanda e o Candomblé. É o próprio Espiritismo. E nós estamos aí nessa luta. A luta é muito grande. A gente sabe que nós estamos em desigualdade, porque eles são governo, e nós, para eles, não somos nada. Então, a luta continua, e nós estamos aí para brigar por isso. Professor Marco. Passo de Jagum, que é nosso professor, nosso amigo e representante também do PROEPER. Faz parte da nossa equipe. E eu queria que ele, é o nosso conferencista no dia de hoje, eu queria que ele excesse umas palavras também para nós, porque a gente grava a imagem e a palavra desse querido professor. Obrigada, Márcia. Bom dia. É um prazer muito grande participar desse evento, que marca não só a celebração do coração da UERJ que pulsa, sem parar, da resistência dessa importante universidade, que é uma referência para o nosso Estado e para o nosso país. Evento esse que marca também a sensibilidade que a UERJ tem, apesar de um momento tão delicado e de crise, como menciono, em relação a temas socialmente necessários, como debater a consciência negra. A Semana da Consciência Negra, ela significa para nós brasileiros uma época de reflexão acima de tudo. Vivemos uma sociedade muito intolerante em diversos aspectos. Temos sido intolerantes com os idosos, temos sido intolerantes com as crianças, temos sido intolerantes politicamente e também temos sido intolerantes em termos religiosos. E no aspecto religioso, não há como afastar o preconceito racial do preconceito religioso das matrizes africanas. Existe uma inter-relação que está na pauta dessa Semana da Consciência Negra. Perceber a relevância da cultura afro para a formação do Brasil é também discutir liberdades, é também discutir valores culturais, étnicos e religiosos. Foi um prazer muito grande estar aqui. Estou apresentando o nosso diretor, nosso amigo, companheiro, decano, Domênico Mandarino, que representa o Centro de Ciências Sociais, que fez com que esse evento fosse possível vivendo como nós estamos vivendo no momento de hoje. Então, homenagear zumbi dos palmares. A intolerância reja fora. É o nosso propósito aqui. Vou deixar que ele diga algumas coisas para nós. Está bem, Domênico? É com imensa alegria e prazer que nós recebemos esse evento que celebra a consciência negra e o seu principal personagem, o general zumbi. que a todos devemos nos reverenciar, porque, em parte, dessa nossa consciência democrática se deve a ele. Nós temos a satisfação, nós do CCS e a UERJ, de prestar essa homenagem justa que, para nós, é gratificante. Temos o prazer de congregar uma comunidade como a comunidade brasileira e do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de um congraçamento de raça, de religião. Isso é fundamental para nós. Agradecemos a todos que aqui estão presentes para nos ajudar a prestar essa homenagem. Muito obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Que esse dia seja especial para todos nós, como tem sido para mim, desde essa semana inteira que a gente está procurando fazer um trabalho de apresentação, renovando, relembrando o dia de zumbi dos palmares, que é um baluarte, que precisa ser comemorado sempre, porque zumbi ainda vive. Porque, na realidade, ele traz sempre perspectivas da nossa vida aqui com todos os problemas que têm acontecido na cidade do Rio de Janeiro. Ficamos muito satisfeitos em ver que dentro de um equipamento governamental, que é um, querendo ou não, é um equipamento oficial, que esse equipamento abre suas portas para que a gente possa discutir de cabeça erguida a importância das religiões, a importância dessa resistência, e mais do que isso, acho que a valorização. Falar de preconceito e consciência negra é falar de problemas bem contemporâneos, embora não sejam novidades. Ainda ontem, na parte da tarde, fui convidado para fazer uma apresentação, uma participação, uma fala, no CIEP, no município de Itaguaí. E fiquei muito surpreso, não pelo fato de 90% dos alunos serem evangélicos. Isso não me surpreende, aliás, não me incomoda, porque isso faz parte da democracia, faz parte da liberdade, faz parte do direito de escolha, e faz parte da humanidade. Eu posso dar uma sugestão que você quer fazer depois. Ele falou duas coisas que eu ia sugerir aqui. Que é o seguinte, primeiro, esses terreiros que estão sendo fechados pelo tráfico, avisam o proibir, e nós devemos levar todas as religiões na porta do terreiro, e fazemos 12 religiões que aqui coabitam, na frente do terreiro. A que está sendo perseguida pelo tráfico... É um caso pensado, Dr. Romero. É um caso pensado. Nação que muda, nação que muda, então tem que ser um bando. Se uma religião não está feliz, todas as demais não estarão felizes. Esse é o nosso dever de ação. E quero te fazer um convite pessoal. Eu sigo uma liagem, como é que cheguei lá, o meu guru Rinpoche, que é o nome reencarnado da Tantopu, está mandando dois professores nos Estados Unidos, 18, 9 e 10, que eu quero te convidar, para ter no menos um dia de orações. São orações de 2.600 anos, porque às vezes a coisa piora, então você procura ainda a água mais limpa ainda. Ele está mandando um rio dos professores. Eu estarei lá, estou convidando todos para o trabalho do PUREPER, e acho que não está aqui o pastor Alexandre Masfalou. Ele vai querer dar parte da Tantopu. Mas a ideia dele está aqui presente. A união é interreligiosa. Nós somos todos por um e um por todos. Mas esse é o nosso propósito. É isso que a gente tem que fazer junto. E eu vou dar uma ideia. Com essa ideia do Sancachim maravilhosa, eu me encarrego contigo de organizar para 2018, não é morrer um debate que é o seguinte. Brasil, sangue, religiões e respeito. Com essas três palavras, porque eu acho que a religião corre por dentro da gente, como o amor. Então, acho muito bom pegar o sangue, só visto materialmente, mas na vertente espiritual do sangue, com respeito ao nosso antepassante. Eu sou o professor Ângelo do PROEPER, do Centro de Ciências Sociais da UERJ. Estamos hoje reunidos em memória à consciência negra, em memória aos zumbis dos palmares. Esse evento é de suma importância para a conscientização da nossa sociedade com relação ao preconceito sócio, racial e religioso que vem acontecendo aqui no Rio de Janeiro e até no Brasil todo. Estamos juntos formando opiniões para que possamos criar uma frente intelectual, acadêmica, que possa atrair também todas as pessoas da sociedade para que a pluralidade religiosa possa realmente ser respeitada como o Estado Democrático de Direito, assim determina pela Carta da Constituição de 88, onde as ideologias religiosas no Brasil são sumariamente livres de qualquer preconceito pelo processo do Estado laico. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Esse é o momento que a gente vai dar uma pausa técnica. Vamos dar início na parte da tarde as conferências e as palestras, mas nós temos nesse momento as danças que vão eternizar essa presença aqui. Eu queria apresentar aqui o nosso amigo, por favor, que esteja aqui, para que ele fale do trabalho dele, da responsabilidade que ele tem vestido de este chuteiro. Por favor. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma coisa aqui, dentro e somando o nosso comunhão, darei um presente da senhora Thelma Gama, reverenciando o mês de novembro e memória do nosso Zumbi. O segmento do mês de novembro que é o meio da consciência negra e aproveitando o momento desta felicidade, estamos resgatando juntos memórias do líder negro, dos Zumbi de Somalha, e atribuindo-se a um dos anos de consciência dentro da nossa existência. Devemos dizer que nossa curta caminhada e nossa longa trajetória continua ainda sendo massacrante com os demais. Chega de opressões, chega de discriminações e basta o remascismo, pô. E depois, depois, depois! Ha, 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 ha! E depois, 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 depois! E depois, depois, depois! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Lindo o céu azul A assaltar O rei de cantos O empantar Porque, meu Deus No seu mundo Eu não vou chegar Para ver Como é lindo A conhecer Natureza, sorrindo Primavera, florindo Natureza, sorrindo Primavera, florindo O céu do levo e amor Não só para agradecer A nossa universidade Agradecer a UNAT Agradecer a vocês Que vêm apresentar um show internacional Apresentando as meninas Que fizeram baia Um canto E eu quero agradecer a vocês O seu trabalho A sua vida O sacrifício que a gente fez Para nós nos apresentarmos Uma chapa de palmas Uma salva de palmas para vocês Mais agradecimento Muito obrigada Muito obrigada Mãe preta Mãe preta Foi sangrada no trabalho E foi vendida E foi vendida no lote Entre uma ferida Agora nós vamos trazer A I.A.I.A.J.E. Escreve-se A.J.E. I.A.I.A.J.E. São consideradas As mulheres De cantamento Da feitiçaria Da magia Da bruxaria São as mulheres São as mulheres Que cantam A.J.E. 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 Tchau, tchau. Aplausos 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 A realidade, aí aqui, colixais ancestrais que é mesmo, que não recebem tudo no planeta, o planeta tem no seu culto uma divisão de sete principais e ali, é o culto, a feminilidade, o poder feminino, o poder da gestação, mas e, a própria palavra, iá ou iê, data e década de nascer, chocar, razão que, em leopônio, aonde o culto tem ali a sua série principal, geralmente usa-se uma máscara, os homens, os homens é que vessem essa roupa e louvou as suas mães, louvou as mulheres, geralmente tem sempre uma ave, uma galinha, uma ave, um pássaro qualquer, porque a palavra iá não é só de mãe, mas vem também da corruptela e ele, me dá a ideia de chocar, de nascer. Então, por último, embora sejam sete as principais, mas na realidade o panteão das iamites são 294 divindades dessas, tendo sete principais que estão associadas a árvores, como a copaíba e outras árvores. Vem agora a loma do lalê, a filosofia e mitologia africana entende como a senhora do planeta, a dona da terra, aquela que, realmente, sem ela, como as outras, nada pode ser realizado. Geralmente, nas casas de cantoblé, aonde tem esse conhecimento, antes de se fazer qualquer obrigação, por menor que seja, primeiro se conclua a esse amigo. E quero deixar claro que, embora estejamos falando a língua ou o panador, a iamina não tem nação. Ela reside no lar e reside no planeta. A minha casa não é de um banco, mas nós temos um lugar reservado para cuidar e zelar as iamites. Nada é feito sem a presença delas, sem o alimento delas, sem as rezas referenciais para elas, porque, se elas não autorizarem os nossos desejos, as nossas intenções, não se concretizam. Então, vem, alom, to, lalê, a senhora da terra, terra, planeta. Aplausos 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 E em Yorubá a gente diz Eu é possível, eu é orixá Sem folha não tem orixá Nada é possível Obrigado